Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Eu sou Priscila, gente, pratico arte marcial, sou jornalista, faço esse canal aqui. Pra falar da arte marcial, principalmente, que é o centro, o nosso centro aqui, mas falo de outras coisas. E, bom, tô cansada. Hoje eu fiz esteira, 60 minutos, e fiz a caminhada, tá? Então, eu fiz duas coisas. Exagerei um pouco. Eu tô exagerando um pouco, mas, assim, eu tô... Eu nunca estive tão ativa como eu estou nessa época, nesse momento, tá? Sim, nunca pratiquei tanta atividade física. Nunca, é muita, tá? Eu faço atividade física, faço duas artes marciais, vou a pé pra arte marcial, tá? Os quilômetros eu vou a pé, já vou aquecendo. Quando eu não estou fazendo arte marcial, eu faço esteira, 60 minutos na esteira, faço bicicleta, 10 minutos. Eu nunca, nunca fui tão ativa como eu sou hoje. Impressionante, né? Quando você começa a fazer arte marcial, você quer melhorar a tua performance. E aí, você começa a querer, tá? Fazer isso. Melhorar, andar a pé, pra melhorar teu condicionamento. Você começa a querer fazer musculação, você começa a querer fazer esteira. Eu gosto pra caramba de andar, então, tudo que eu faço, eu faço a pé. Você começa, tá? E eu não sei exatamente por que vocês não me fazem. Eu não tenho explicação, tá? Não tenho explicação. Porque como é que pode uma pessoa estar fazendo mais atividade? Eu nunca fiz tanta atividade assim. Eu faço duas artes marciais. Eu vou a pé pra arte marcial. É longe, tá? São quilômetros. Eu faço tudo a pé. Ainda faço 60 minutos de esteira. Praticamente quase todo dia. Não todo dia, né? Mas praticamente todo dia. E ainda ando. Como é que pode, né? Não dá pra entender. Vocês estão vendo que não tem, né? Uma lógica do corpo feminino, né? Como é que pode eu fazer tudo isso e eu não como tanto, tá? Eu não como tanto. E eu estar engordando. Não espirando, falem. Tá? Porque assim, não é justo. É impressionante. Eu nunca fiz tanta atividade física, né? Como agora. Como pouco. Não como muito. Tá? Não justifica. E eu estou ganhando peso. É impressionante. A revolta é grande. A revolta é grande, mas tudo bem. Eu vou voltar, vou diminuir mais ainda a minha alimentação. Vai. Mas eu acho que é o seguinte. É o corpo feminino. Sabe, existe uma coisa chamada... É uma maldição pras mulheres isso. Eu não sei se tem alguma mulher que gosta disso, mas eu não gosto, tá? Eu acho uma maldição. A pré-menopausa... A pré-menopausa é uma maldição, né? Nossa senhora. Eu não sei. As mulheres foram premiadas, né? Nenhuma mulher fala disso, né? Mas é. É uma maldição. Ou coisa tranqueira, ou porcaria. A pré-menopausa, a menopausa, né? A pré-menopausa, gente, é o seguinte. Uma mulher chega a engordar 10 quilos, tá? 10 quilos. Do nada, tá? Só por causa da menopausa. Pra vocês verem como as mulheres foram premiadas, né? Elas tiveram muita sorte. Elas foram premiadas, né? Com a gravidez, com a pré-menopausa, a menopausa, a menstruação. São coisas muito agradáveis, muito legais. Eu indico pros homens. É impressionante. Nenhuma mulher fala disso, né? Mas eu acho isso uma maldição, tá? Sou franca. Sou franca. Acho uma maldição isso. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo com o meu organismo. Mas assim, falta de atividade física não é. Não é. Porque eu nunca fiz tanta atividade física assim. Né? Eu vou, eu vou, pra arte marcial a pé. São quilômetros, tá? E lá eu faço aquecimento. E faço a aula. E na maioria das vezes eu volto a pé. Então, assim. Além de, né? Quando eu não estou fazendo arte marcial. Eu estou na esteira. Eu faço 60 minutos no mínimo, tá? Eu não faço menos que 60 minutos. Se eu subir na esteira. É pra fazer 60 minutos. Se não, eu não subo. Ou é tudo ou nada. Do signo. Ou é tudo ou nada. E o pessoal fala. Nossa, Priscila, mas por que você não faz 40? Eu falei, não. Ou eu vou. Rapaz, ele faz 60. Ou eu não vou. É assim, tá? Escorpião é assim, tá? É tudo ou nada. Então, assim. Eu faço 60 minutos cavado, tá? E aí eu faço agora. Eu estou fazendo bicicleta. E estou fazendo aquele outro lá de musculação, sabe? Que faz... Que põe os pesos no pé. E tá. Estou fazendo aquele também, tá? Então, assim. Por minha conta e risco, tá? Musculação é por minha conta e risco. Eu não quero personal. Não gosto de pé. Eu sou personal. Professor hoje, já basta, né? Eu não gosto. Eu sou a minha professora. Então, eu peguei e coloquei lá uns 4 quilos. Tá pouco, tá? Eu levantei fácil, fácil. 4 quilos no pé. Muito fácil. Então. E eu sou preguiçosa, né? Eu ainda sou preguiçosa e faço tudo isso. Eu estou tomando várias vitaminas. Vitamina D. Ora, pra nome. Putz. Aquela lenga-lenga, né? Vitamina D12. E B6. Eu tomo um monte de vitamina. Um monte, tá? Assim. Cálcio. Um monte de coisa, tá? Então, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Não bebo. Não fumo. Eu tenho hábitos, assim, saudáveis, né? Perto de hoje em dia, pessoas pisam no quibe. Eu sou tranquila. Minha vida é arte marcial, praticamente. Minha vida é arte marcial. Eu posso me dedicar à arte marcial, né? Livremente. Eu me dedico a mim mesma, né? Nessa vida, eu escolhi cuidar de mim mesma. Cuidar de mim. Então, eu posso me dedicar, me melhorar e tal. Mas, mesmo assim, gente, é complicado, né? Tem maldições, tá? É nenhuma mulher falar isso, mas acho que as mulheres deviam falar. O quanto é insuportável, né? Premia no pausa, mena no pausa. É, gravidez. É, menstruação. É um troço insuportável, horrível. Você tem dores terríveis de cólica. Então, assim, eu acho uma maldição, tá? É uma maldição, tá? Eu tenho que falar, porque é a minha opinião. Tá? É isso. E ainda fiquei feliz, né? Fiquei feliz que me falaram assim, Precisa, você não vai ter menopausa tão cedo. Vai durar muito tempo, entendeu? Achei bom. Porque, depois da menopausa, a mulher, né? Como eu disse, ganha 10 quilos, entendeu? Sei lá quanto. Você fica parecendo uma mobdique. Ai, vão falar que eu sou gorda, que eu tô fazendo gordofobia. Não, gente, não é gordofobia. Eu tô falando de mim mesma, tá? Não tô falando de ninguém. É, eu gosto de ter... Pesar menos. Tô pesada. Tô me sentindo pesada. Me sinto mal. Então... Então é isso, gente. Tá? É isso. É a moral da história. Eu nunca estive tão ativa. Tão ativa, né? Tão envolvida com... Com atividade física, como agora. E já venho fazendo isso há um tempo, né? Desde que eu comecei na arte marcial. A arte marcial me despertou. Tá? Uma atividade física. Eu não gostava. E foi a arte marcial que deu. Deu esse... Sabe? Esse start. Pra vocês verem como a arte marcial traz benefícios. Só traz benefícios, né? Pra você. Te acalma, te relaxa. Você vai lá. Distrai tua mente. Não pensa, né? Em hospitais do mal, né? Que mentem. Que causam infecções aos seus pais. Nem médicos do mal. Tá? Então você vai lá. Você fica. Você distrai, né? Então é isso, gente. Até mais.